Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Bosa aqui, tá bem tarde, por isso tô falando bem baixinho aqui. Tava jogando aqui agora há pouco o evento com o Moração Coreana, evento tá realmente bem fraquinho, até que a EA mandou ali duas mil e quenta joga pra nós, né? E mandou também, eu acho, alguns pontos aqui. Abri dois packs, tirei cem impulsos e essa cartinha aqui é sete e oito. Então assim, vamos lá, né? Quero pegar o som aqui só pra fazer uma review dele. Dá pra fazer review desse som aqui, hein? Se eu pegar esse som, faz review dele. Se alguém tiver ele, entra em contato comigo. Mas assim, hoje, EP novo da novela do Bosna, onde foi lançado aqui hoje esse passe-estrela, né? O segundo passe-estrela, o primeiro. Eu acabei comprando e quando eu comprei ele, peguei as cartinhas lá e tal, né? Ajudou bastante ali, principalmente os top points, né? Que ajudou bastante no evento que teve da Champions League, se não me engano. Deu pegar um passezinho lá e garantir o pavar algumas outras cartinhas, né? Perdi alguns impulsos nisso aí. Porém, eu tô realmente pensando aqui se vai valer a pena ou não eu pegar esse passe-estrela 2. Eu acho que não vai valer não, galera. Eu acho que não vale a pena. Não, mas vou esperar um pouquinho mais, né? Pra chegar aqui perto do 30, né? Quando eu chegar aqui no nível 30, eu penso eu pegar ou não aqui esse passe-estrela. Então, em breve eu falo com vocês sobre isso aí. Mas o que... Por que eu entrei aqui no passe-estrela? Porque aqui, como última recompensa, veio o Lewandowski 8x8, 4 pontos de perna ruim, com o meu impulso favorito. O impulso de chute. Futuramente, eu quero deixar meus ataques com impulso de chute, né? Que o impulso curto bastante. No passado, eu usava impulso de chute somente por causa do impulso de chute. Curtia bastante. Meu CR7 era bom demais. Tanto que tá aqui meu time legado. Deixa eu ver. Só pra confirmar aqui com vocês. Time legadinho tá aqui. Com o meu CR7, que também tinha chute, ó. Imposto curtia bastante. O bicho era pelão demais. Puta que pariu. Enfim. Então, porque como podem ver aqui já, né? Meu time tá no geral 96, com 125 em trezamento. E com a moto passando. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Beleza. Caiu aqui no trezamento. Coloquei os ars no time. Eu tinha aqui o Lewandowski comum. Ele tava no over 87. O over comum dele, então. Olhei no mercado o quanto ele tava valendo. E acabei vendendo o meu Lewandowski comum. Por 1 milhão 390 mil coins, né? Claro que tem os débitos ainda aí, por enquanto. Então, caiu aqui pra 1 milhão e 300 mil coins de lucro. Paguei perguntando aí, né? Como é que eu tô com essas coins aqui? Bem fácil. Subi aqui na... Na... Doelo de ataques. Subi pra FIFA Champions. 1 milhão de coins. Subi no 1 contra 1. Falei na área 1. Mais 500 mil coins. Vou jogar aqui esse fim de semana. Talvez sexta-feira e tal. Pra chegar aqui no... Na FIFA Champions no 1 contra 1 também. E pegar mais 1 milhão. Então, por enquanto. Eu tô sobrevivendo a base de eventos. E vou gastando joias aqui também, né? Até chegar um evento top. E eu destruir nele pegando joias. Então, ó. Vendi já o meu Lewandowski. Tô com 4 milhões de alguma coisa de coins em caixa. Então, negada. É óbvio, né? Por que que eu vim de Lewandowski? Porque temos aqui um cover mais alto. Com impulso melhor. E que, né? Ele não tá com tanta diferença. Por isso, assim. Se eu vendi o meu por 1.300. Esse aqui, se não me engano. Ele tá custando 1.900. Porque eu não vi que tava 1.900. Eu sei que daqui a pouco ele vai cair mais o preço. Mas também a cartinha comum vai cair o preço também. Por isso, que eu fui vender ele aqui agora. Pegar algumas coins ali, ó. Achamos aqui por... Olha aí, galera. Então, ó. Basicamente. O que eu ia gastar de XP pra upar o meu comum por 87 por 88. Eu economizei aqui. Pegando uma cartinha que já é over 38, né? Que vai dar mais bons endosamentos, né? Eu achei com ele o endosamento só um pouquinho. Porém, uma dica bem rápida pra vocês aqui. Que é em relação justamente ao endosamento. Só vale a pena você mudar alguma cartinha do seu time pra dar endosamento a mais. Se por acaso você conseguir subir pelo menos 10 endosamentos. Então, assim. Se por acaso... Vou dar um exemplo que o meu confuso. Se por acaso eu tenho aqui o meu endosamento 140, se eu enfrentar um time aqui que tem endosamento 139, ele tem somente um a mais, ó. Eu tenho 140, ele tem 139. Eu vou ter chance melhor que a dele. Agora, se por acaso o meu adversário tiver 142 e eu tiver 149, a chance vai ser a mesma. Só terei a chance a mais se eu tiver fechado dezenas. Se for 140, a... Eu acho que deu pra entender, né? Eu não vou desenhar, não, mano. Acho que deu pra entender o que dizer. Pra eu ter bônus aqui realmente, é só quando eu colocar o meu endosamento pra 150. Então, coloquei o Lewandowski mais por causa do impulso dele do que propriamente pelo endosamento em si. Em breve eu vou testar o ARP também. Era até eu ter testado já. Se eu colocar o ARP aqui, eu ficarei com o endosamento melhor ainda. Mas por que não subiu então aqui o endosamento, boss? Porque eu não liberei ainda o meu benefício de endosamento, ó. Como podem ver aqui, tô com 282 pontos de benefício. Vamos liberar aqui agora, ó. Agora vamos dar mais 10 aqui. E com esses 10, eu acho que vai pra 150. E já dá também, ó. Já dá também pra liberar pra 160. Eu vou até pegar aqui já. Tamo aqui já mesmo, né? Ai, que triste isso aqui, negada. Eu acho tão triste ter que montar um endosamento de 160, 170. Pelo amor de Deus, né? Vamos esperar aí. O que é que ele vai fazer sobre isso aí? Se vai melhorar, vai facilitar pelo menos, né? Se facilitar, já ajuda a gente. Então, só pra vocês verem aqui agora. Então, o time fechou aqui agora. 141. Subiu apenas um, né? Mas de grão em grão, o boizinho enche o papo, né? Esperar ver se vê algum SDS bom, né? Que dá SDS dá 15 pontos. SDS ajuda bastante em relação ao endosamento. E quando der, também troca a minha zaga por cartinhas especiais, né? Vamos esperar, né? Por enquanto, vamos deixar assim mesmo. Vai mudar muita coisa. E temos que, então, aqui, pra votar por 97 de over, temos que upar o impulso do Lewandowski, né? O papo nível 1 é tranquilo. No evento da UEFA Europa League, eu peguei esse Suárez ali, ó. Over 84 brasileiro. Que, infelizmente, não tá valendo nada no mercado. Tá valendo bem pouquinho. Então, eu acho que eu vou usar ele como XP, galera. Essas cartinhas aqui, que não vale nada agora, né? Pode ser que no futuro seja útil pra usar como XP. Ou pode ser que no futuro, daqui do ano passado, seja útil pra manipulação. Porque o ano passado, manipulação boa mesmo, só funcionava com cartinha de evento antigo. Então, daqui a uns 6 meses, 4 meses, talvez melhore as cartinhas aí, né? Quando elas ficarem menos disponíveis no mercado. Espero que melhore. Enfim, esse impulso de chute é o que eu curto bastante, porque ele dá bônus. Enxute longe, força de chute, finalização, posicionamento e voleia, negada? É um impulso muito bom. E que eu tava falando aqui sobre o Lewandowski com o Japa da Meliga, né? Ele comentou, falando que é uma carreta andando, que é lento pra caramba. E não é mentira. O Lewandowski quer realmente mais lento, né? Porém, ele tem duas coisas que eu curto bastante. Como vocês sabem, esse ano aqui, o drible tá dificultado, é difícil de ter diminuindo esse ano aqui. Então, é toque e chute. E pra chute, negada, não tem nem o que falar do Lewandowski. Pra chute, ele é perfeito. E no 1 contra 1, infelizmente, tem jogo que você tem que apelar pro cabeceio. As pessoas jogam assim, então você vai fazer o quê? Você vai querer ser o diferente? Então, eu, particularmente, quando jogo 1 contra 1, procuro variar minhas jogadas. Às vezes eu faço uma jogada de escanteio, às vezes eu faço uma jogada ali dando toque pelo meio, às vezes eu faço de longe. Mas, uma hora ou outra, quando ele começar a apela, quando ele começa apelando, o negócio é usar cabeceio mesmo. E no cabeceio, o Lewandowski é muito bom. É um atacante que eu achava até que ele era mais alto. Eu achava que ele tinha quase 1,90, porém tem 1,84, tem um bom pulo, um bom cabeceio. Então, eu coloquei ele aqui mais por ser uma cartinha de evento. Vai ajudar bastante, né? Ficou mais bonito time assim. Time com cartinhas comuns é legal, porém, times com cartinha de evento, fica melhor ainda. Então, em breve, eu testarei o Arp também, porém, não é a prioridade. Eu queria muito que viesse um Genabry com impulso de xuxa. Isso aí sim, ia ser muito bom. E como esse aqui vai ser um vídeo com pouquíssima edição, eu vou ver aqui se eu consigo jogar um joguinho aqui no download de ataques, né? Porque tá difícil, né, galera? Quando chegar aqui no FIFA Champions, mano, só pega adversário forte, dá chance cagada, e aí te passa a raiva. Mas vamos testar aqui, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Não vou cortar não, galera. Esse vídeo aqui vai ter pouquíssima edição, vai sair rápido também aqui no canal, né? Pra não perder muito tempo. Novo lado do boss tem que ser assim. Tô até decidindo aqui o que eu vou postar antes, né? Que eu tenho dois vídeos pra postar. Gravei dois vídeos hoje, né? Tá difícil gravar vídeo. Quero se postar, gravar dois hoje. Vou decidir já, daqui a pouco, qual o seu primeiro. E no download de ataques pra chegar na divisão Mestre, na Mestre Mobile, meu Deus do céu, tá tenso. Aí, de 20 dias aí, eu acho que jogando ontem, né, pra ganhar as 3 diárias, eu acabei caindo de divisão, mano. Isso aí foi triste. Ó o Lewandowski aí, boa, já estareou bem. E essa chance aqui, ó, que tem que driblar adversário, eu nem tento. Toquei no microfone, foi mal aí, né? Mas tem que deslizar, pela defesa. A bola não pegou curva, eu queria. Descantei, vai sulinho. Nossa, que coisa muito bosta. Vai pericitinho. Vai coutinho. Jesus amado. Jesus amado. Jesus amado. Jesus amado. Vamos. Pericite. Já deu pênalti? Falta, dá pênalti logo, cacete. Mas falta entrar na área e dá perda pra uma coisa pra mim. Outra chance ruim. Vamos lá, bota. Vamos lá. Vamos lá. Travadinha bem na hora do chute, velho. Jogar gravando assim, dá umas 10, tem vez. Jogar gravando, dá umas 10, tem vez. Ah, no segundo pau. É Lewandowski, primeira. Ah, Lewandowski, não pode perder não, cara. Esse gol aí, não pode perder. nem esse passe. Nem esse passe. Vamos. Volta, segundo pau. Meu Deus, negado, tá feio hoje, hein? Esse jogo, o negócio foi feio. Por isso que eu não fiz vídeo gameplay, hein? Tô uma merda jogando. Mas tudo bem, tô frio jogando aqui também, faz parte. Não, vou nem gravar outro jogo não, tinha assim mesmo, tinha essa derrota feia, perdi uns 3 gols na cara, mas faz parte. Negócio de juntar o joinha aqui agora, né? Avançar aqui no passe-estrela, quando chegar lá na frente, eu decido, vale a pena eu não pegar isso aqui, porque na final, ganha 3 jogadores, 700 de impulso, 1 milhão de coins, XP, né? XP interessante, ganha fa-points também. Então, vai pra frente, eu decido, chegar aqui. Agora, tentar jogar um pouquinho de 1 contra 1, né? Sem passar raiva, cada um contra 1, eu jogo 3 jogos, tô passando raiva já. E continuar aqui no evento da Coreia, né? Evento bem chatinho de jogar, vamos esperar pra ver o que vem do Team Champions League, quando vai vir um evento bom finalmente da EA, né? E quando vir, voltaremos aquele negócio lá, de fazer um vídeo explicando evento, de dicas, analisando cartinhas, e quero voltar com as reviews, né, galera? Coloca aí, escreve review, o Japa da Minha Liga, pegou já o Thierry Henry, então ia ser legal, talvez, fazer a review do Henry, né? Eu acho, bastante gente quer ele, ia ser bem legal, tô vendo, tô vendo ainda, vamos ver o que a gente faz. Então, coloca aí nos comentários, o que acharam da mudança, se por acaso querem ver a review do Sol, ou a review do Henry, ou até a review do Lewandowski, aqui, né? Tá bom, foi legal fazer a review dele, mano. Mano, tem que trabalhar mais, tô vagabundo pra caramba, é isso, ligada? Valeu pro vídeo ter aqui, gravando bem tarde, desculpa pela minha voz, desculpa das engasgadas, e desculpa pelo vídeo pouco editado, beleza? Falou, valeu, fui, e tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho